Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma história assim bem sinistra para comemorar o dia de hoje que é dia de Halloween e o livro que eu vou apresentar para vocês hoje é Tuitando com o Vampiro é um livro de um autor nacional, o Aisland Coulter é o segundo livro que eu leio desse autor e eu achei a leitura dele assim fascinante Tuitando com o Vampiro é uma história assim bem vampiresca eu não tenho muito costume de ler esse tipo de história mas eu gostei muito dessa história, a forma como o autor narra a narrativa dele é impressionante Esse livro é dividido sobre três pontos de vista O primeiro ponto de vista é através da morte A morte vai narrar os ataques desse vampiro na pequena cidade de Rancho Oeste e eu achei isso incrível, foi a minha parte favorita dos três pontos de vista O segundo ponto de vista é através da Aline uma menina esquizofrênica assim muito perturbada ela tem toque e ela teve a vida dela assim exposta na internet com cenas assim bem de exposição mesmo da vida dela então ela é uma menina completamente perturbada E terceiro ponto de vista é de um matador de aluguel da Deep Web que é uma uma espécie de uma internet submersa que a gente não procura digitando simplesmente qualquer palavra lá, é uma coisa assim bem obscura como se fosse um site que você entra procurando um matador de aluguel então esse cara faz parte dessa Deep Web ele vai se encontrar lá no norte do país A Aline é uma menina muito desequilibrada, ela fala com pessoas mortas, ela escuta vozes ela vive assim mais em delírio do que na vida real ela não sabe distinguir mais o que é real do que o que é loucura da cabeça dela e a gente vai conhecer a história dela através dos relatos do seu diário é uma parte assim muito perturbadora porque ela é uma menina muito perturbada e causa aflição ler as coisas que ela escreve, que ela já escreveu naquele diário dela coisas que ela rabiscava e voltava a escrever é bem angustiante a parte dos relatos dessa menina o vampiro em questão, o Kelvin Malone, ele não tem nada desse perfilzinho que criaram de vampiros assim lindos, sedutores e galanteadores e românticos pelo contrário, na verdade ele até seduz as suas vítimas mas é nada de romantismo, aquela coisa bem brutal, bem selvagem que a mulher já está esperando aquilo e aquela sedução dura apenas o momento do ataque dele mas agora o que falar da narrativa desse autor? como eu citei no início do vídeo, é o segundo livro que eu leio dele o primeiro livro que eu li dele, vou deixar o link para vocês aqui em cima é um livro de contos assim, muito sangrentes, muito sinistros é o Cordel de Sangue e esse aqui é o segundo livro do autor é nítido a forma como cresceu a narrativa dele como enriqueceu a narrativa dele eu gostei muito, muito o que mais me chamou atenção, além da história é muito bem montada mas a narrativa dele é impressionante ele tem um jeito muito envolvente de narrar os fatos desde uma cena corriqueira até uma cena em que um lenhador está correndo atrás do vampiro com uma serra elétrica assim, muito bem elaborada cheio de ação e suspense é incrível a forma como ele narra, como ele leva o leitor para dentro das suas histórias ele literalmente arrasta o leitor para dentro das suas histórias e a gente tem que estar meio que desviando daquele rio de sangue das vísceras espalhadas ali pelo chão as histórias dele assim tem muito sangue ele não poupa novamente é uma história para quem tem estômago forte não é qualquer leitor que vai curtir a leitura que vai conseguir finalizar a leitura porque é para quem é forte de estômago mesmo esse tipo de leitura as descrições, as ambientações dele são muito bem feitas você consegue visualizar tudo você consegue ver o livro você está lendo e está visualizando tudo o que ele está te passando aqui no livro com certeza o Authorized on Quoter é muito promissor ele vai fazer muito sucesso ainda aqui dentro do gênero dele que é o gênero de horror, de terror, gore eu não era acostumada a ler isso mas você fica fisgada na leitura, você quer ver o que vai acontecer você quer ver mesmo aquele banho de sangue é impressionante quem curte o gênero não pode deixar de ler essa história esse livro, esse ebook está no Kindle Unlimited e tem um preço baratinho assim também se você não tem o Kindle Unlimited é um livro arrepiante, sinistro e muito bem escrito eu recomendo para quem curte o gênero mas lembrando bem, para quem curte o gênero mesmo citando novamente, não vai ser qualquer um que vai conseguir ler as histórias do Aisland Coulter ele tem um público assim bem seleto mas quem ele cativou uma vez nunca mais vai deixar de ser leitor dele, com certeza então essa foi a resenha de Halloween aqui eu espero que vocês tenham gostado desse clima agora desse clima bem sinistro, bem horrendo das histórias dele desse livro em particular que eu acabei de citar se você curtiu essa resenha não deixe de dar um like para ajudar na divulgação do canal se inscreve aqui embaixo para não perder mais nada e é isso, beijo e até o próximo tchau